nosso próximo assunto é recursão ou definições recursivas que é um assunto muito ligado com indução matemática vamos começar com funções funções definidas recursivamente então quando definimos recursivamente na função f função de inteiros não negativos então primeiro temos que dizer qual é f de 0 não necessariamente f de 0 em vez de 0 pode ser algum outro valor mas digamos especificar qual o valor de f no primeiro número inteiro que vamos considerar e depois o passo recursivo que é uma regra para obter os próximos valores de f a partir de valores anteriores por exemplo esta seria uma definição recursiva de uma função f de 0 é igual a 3 e f de n mais 1 é 2 f de n mais 3 aqui n vai de 0 1 2 para cima são inteiros não negativos então como fazemos para calcular valores da função bom já sei que f de 0 é igual a 3 como calculo f de 1 então faço aqui n igual a 0 então fica f de 1 é 2 f de 0 mais 3 f de 0 já calculei que vale 3 então aqui fica 2 vezes 3 6 mais 3 é 6 mais 3 9 a partir daqui posso calcular f de 2 usando a mesma fórmula é 2 f de 1 mais 3 mas f de 1 já calculei que é 9 então aqui fica do problema 18 e 3 21 e assim pela frente f de 3 é 2 vezes f de 2 mais 3 se faça no cálculo 2 vezes 21 mais 3 aqui dá 42 mais 3 45 isso é só uma definição recursiva então vocês bem temos um passo base similar indução matemática e um passo recursivo que nos diz a partir de um valor de f como calcular o próximo por exemplo tem uma definição recursiva para fatorial de n fatorial de n pode ser definido desta forma f de 0 se a fatorial de 0 é igual a 1 e f de n mais 1 é n mais 1 vezes f de n então fatorial de 0 é 1 fatorial de 1 é 1 vezes fatorial de 0 1 vezes 1 que dá 1 fatorial de 2 é 2 vezes fatorial de 1 2 vezes 1 fatorial de 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 f pouquinho mais complexo também. O passo base não necessariamente pode ser um único valor de f, podem ser dois, por exemplo os números de Fibonacci que são definidos desta forma. f de 0 é 0 e f de 1 é 1. É mais comum usar esta notação f com o sub índice 0 e f com o sub índice 1. O primeiro número de Fibonacci é 0 e o segundo número é 1. E aqui está o passo recursivo. Notem que agora calculamos cada valor de F, não pegando um valor de F anterior como vimos no caso anterior, mas pegando dois valores anteriores. E aqui n, da forma que eu coloquei, certo? n pode ser 2, 3, 4. Se n é igual a 2, aqui fica 1 e aqui fica 0. Não pode ser n igual a 1, porque senão ficaria aqui um número negativo, menos 1. ou também, obviamente, é a mesma coisa que colocar assim. f de n mais 2 é igual a f de n mais 1, mais f de n. E aqui n iria de 0, 1, 2, tudo e tal. São equivalentes. Então, como calculamos os próximos números de Fibonacci? Bom, f de f2 é f1 mais f0, que está aqui. É 1 mais 0, que é 1. f3 é f2 mais f1. f2, que acabei de calcular, que é 1. E f1, que é 6, que dá 2. f4 é f3 mais f2, certo? f3 mais f2, que dá 3. f5 é f4 mais f3. Este mais este, que dá 5. E assim pela frente. Se cada número de Fibonacci é a soma dos dois anteriores. Isso também é uma definição recursiva. Aí podemos combinar recursão com indução. Como neste problema. Queremos provar que todo o número de Fibonacci, f de n, é maior que alfa elevado a n menos 2. Onde alfa é este número. Que é 1,6, 1,8, etc. Para n igual a 3, 4, 5, etc. Então, como provamos que isso é verdade? Então, vamos usar a indução. Aqui eu vou ter o valor de alfa. Se você faz no cálculo, 1 raiz de 5 sobre 2, vai dar esse valor. 1,618. Que vamos precisar desse valor. Notem aqui, que vamos ter que calcular o número de Fibonacci. Só que cada número de Fibonacci é calculado a partir dos dois números anteriores. Só preciso ter dois números para calcular o próximo. Por isso aqui, meu passo base são dois. Da mesma forma, aqui vou usar a indução matemática para provar isto. Então, vou precisar de dois passos base para poder calcular o próximo número de Fibonacci. E como esta desigualdade vale de 3 para cima, então meu primeiro passo base vai ser F3, com n igual a 3. Então, se façam o cálculo, F3, já sei que é 2. E aqui calculamos alfa a 3 menos 2, que é alfa, que é isto que está aqui. Então, este número maior que este, satisfaz-me da desigualdade. E para 4, algo similar. O quarto número de Fibonacci, aqui, o quarto número de Fibonacci é 3. E por outro lado, eu tenho alfa elevado a 4 menos 2, alfa quadrado. Se façam o cálculo deste número. Então, isto é maior que isto. Então, este é enunciado verdadeiro para n igual a 3 e para n igual a 4. Agora vamos ao passo da indução. Então, minha hipótese é que o enunciado verdadeiro, vou usar a indução completa. O enunciado verdadeiro para todos os valores de J, desde 3 até um certo valor K. Este K tem que ser de 4 para cima, certo? Porque 3 e 4, eu já sei que são verdadeiros. Então, pelo menos, eu tenho que pegar 3 e 4. Então, K vai de 4 para cima. Eu vou supor que isto é verdade para qualquer valor de J, de 3 até K. E quero provar que é verdade, é enunciado verdadeiro para n igual a K mais 1. Então, quero provar que isto é verdade. Então, por definição, eu sei que todo o número de Fibonacci é a soma de dois anteriores. Ou seja, FK mais 1 é igual a FK mais FK menos 1. Agora, aqui já estou. K e K menos 1. K e K menos 1. Já estou dentro da minha hipótese. Notem que por isso eu preciso usar a indução completa. Eu vou usar a minha hipótese, mas tenho dois valores. Se eu utilizasse a indução matemática simples, eu teria que me basear no que acontece em K. Mas para calcular o número de Fibonacci, eu preciso de dois valores. Em K e K menos 1. Então, por hipótese, eu sei que isto é menor que esse. Desculpe, é maior. Isto é maior que isso. É a minha hipótese. FK é maior que a alfa K menos 2. E FK mais 1 é maior que a alfa K menos 3. Então, estou substituindo isto por algo que é menor. Isto é maior que isso, isto é maior que isso. Estou colocando algo que é menor. Por isso fica essa desigualdade. Talvez fique mais claro aqui. Este é menor que esse e este é menor que esse. Então, ficou assim. E aqui é só operar um pouco. Se colocamos alfa K menos 3 na evidência, então aqui vai ficar alfa por este lado mais 1. Vamos fazer um pequeno cálculo. Agora é só uma questão de calcular coisas. Calculamos quanto vale alfa mais 1. Alfa mais 1, se vocês pegam aqui, a minha definição fala que alfa é suma raiz de 5 sobre 2. Então, aqui tem um pequeno cálculo. Uma raiz de 5 sobre 2, só que aqui separei em duas frações. mais 1, aqui é que se colocaram mais 1. Então, 1 medio mais 1 é 3 medios. Por outro lado, alfa ao quadrado seria 1 medio mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. E se fazendo o cálculo, fazendo o quadrado do minômio. E aqui, 1 quarto mais 5 quartos são 6 quartos, que é 3 medios. 3 medios mais 5 medios. Então, você vê, isto é igual a isto. Esta é uma característica deste valor de alfa. De fato, este número é justamente a solução desta equação quadrática. Então, daqui temos fk mais 1 é igual a alfa k menos 3 vezes alfa mais 1. Mas alfa mais 1 é alfa quadrado. Então, eu coloco alfa quadrado e aí fazem o cálculo, multiplicando aqui. Somamos a potência, fica k menos 1, que é o que queríamos provar. Esta foi uma pequena demonstração, um exercício para mostrar que podemos ligar recursão com indução matemática. Também podemos usar recursão de outras formas. Por exemplo, para construir conjuntos. Por exemplo, podemos definir um conjunto desta forma. O passo base diz que o número 3 está neste conjunto S. Vamos definir um conjunto S. 3 está no conjunto S. E um passo recursivo. Se x está nesse e y está nesse, então x mais y também está nesse. Com isso, podemos agora montar qual é o nosso conjunto S. Então, sabemos que 3 está nesse, por isso eu coloquei o número 3. Se eu vamos, eu vou fazer aqui. Eu sei que o 3 está nesse. Pronto. Esse é o meu passo base. Aqui, se eu pego dois números que estão no conjunto, a soma também está no conjunto. Notem que aqui não fala que x e y tem que ser diferentes. Aqui, x, não fala nada, não tem uma restrição. Então, x e y podem ser o mesmo número. Eu tenho um único número no conjunto, por enquanto. Então, eu posso fazer x igual a 3 e y igual a 3. Aí, faço a soma, eu obtenho 6. Agora, pego dois números, podem ser iguais ou diferentes, certo? E faço a soma. Por exemplo, com 3 mais 6 dá 9. E vamos sempre pegando dois números e somando. Pode ser até o mesmo número. 3 mais 9 é 12. Eu também poderia fazer 6 mais 6, né? 12. 12 mais 13 é 15, etc. E vamos a ter, se você faz no cálculo, todos os números naturais divisíveis por 3. Ou seja, maior que 1, divisíveis por 3. Então, esta é uma forma de definir o conjunto dos números naturais divisíveis por 3, mas numa definição recursiva. Além de definir conjuntos, podemos definir outras coisas. Por exemplo, fórmulas lógicas. O que é uma fórmula bem formada? Uma fórmula bem formada é o que vocês intuitivamente consideram que algo está bem formado. Por exemplo, digamos que eu tenho P ou Q, essa é uma fórmula bem formada, certo? P, I, que conjunção implica R ou menos S. Isso vocês considerariam que são fórmulas bem formadas. São fórmulas como que vocês utilizavam quando vimos o capítulo de lógica. Ora, se eu coloco assim, por exemplo, vocês já sabem que essa fórmula não está correta. P, disjunção, conjunção Q. Aqui, essa fórmula não está correta, certo? São operadores binários, dois. Precisamos ter uma proposição de cada lado. Ou se eu faço, coloco assim, por exemplo, Q. E aqui, deixem inventar alguma coisa. Não sei. Esta é disjunção Q. Algo assim também. Isso não está bem formado. Ou se eu coloco um parêntese aqui. Isso também não está certo. Então, estas são fórmulas que não estão bem formadas. São fórmulas incorretas. Não fazem sentido. E estas estão certas. Estas fazem sentido. Então, mas como podemos definir matematicamente o que é uma fórmula bem formada? Então, meu passo base. V, em negrito maiúsculo, isto significa tautologia. Então, uma tautologia, uma contradição ou uma proposição qualquer. Aqui, esta é uma proposição composta. São fórmulas bem formadas. E agora, meu passo recursivo. Se eu tenho fórmulas bem formadas, então, eu posso fazer a negação. Coloco entre parênteses. A conjunção, a disjunção, a implicação, o condicional duplo. Também são fórmulas bem formadas. E sempre vou colocar parênteses, para evitar questões de problemas de prioridade de operações. Pelas dúvidas, sempre vou colocar parênteses. Mesmo que os parênteses sejam desnecessários. Mas, para este exemplo, vamos colocar parênteses em todas as partes. Então, como podemos construir algumas formas? Então, eu pego proposições compostas. P e Q. Certo? Aí estão no passo base. Qualquer proposição composta é uma fórmula bem formada. Então, eu vou partir daqui. Então, eu tenho P, Q, V. Aqui estou indicando tautologia ou contradição. São fórmulas bem formadas. Agora, eu posso usar meu passo recursivo. Eu pego duas fórmulas bem formadas qualquer e faço esta construção. Por exemplo, a negação de P entre parênteses. Eu usei este caso. Ou a disjunção, que é a que está aqui. E assim, certo? A implicação, uma conjunção também. São fórmulas bem formadas. E aí, eu posso usar estas fórmulas bem formadas como tijolos para construir outros. Então, eu faço agora a conjunção de este com esta outra. Faço a conjunção. E minha fórmula diz que sempre tenho que colocar parênteses. Aqui faço um condicional duplo. De este com este. E sempre boto parênteses. E agora, eu posso utilizar estes e também todas as fórmulas anteriores que eu criei. Como tijolos para construir novos. Então, eu posso pegar tudo isso. Condicionar com tudo isso. E ainda tenho que colocar outro parênteses externo. E assim, vamos construindo fórmulas bem formadas. Ou posso fazer o contrário. Por exemplo, eu quero saber. Será que isto é uma fórmula bem formada? Então, veja. Aqui tem uma implicação de alguma coisa. Que chamo de E. Com outra coisa que chamo de F. Esta é entre parênteses. E é uma implicação. Então, tem esta estrutura. Que bate com esta. Que bate com esta estrutura. Então, é uma fórmula bem formada? Não sei. Tenho que verificar ainda o que é E e o que é F. Se E e F são fórmulas bem formadas. Então, é também uma fórmula bem formada. Mas, tenho que verificar o que é E e o que é F. Agora, pego E. Certo? P conjunção com Q. P conjunção com Q. Também. Tem a forma E. Ou eu chamar isto de E. Conjunção com F entre parênteses. Então, isto também está dentro da minha definição. Seria este caso. Isto é uma fórmula bem formada. Se E e F são fórmulas bem formadas. E aqui pego a negação. É negação de alguma coisa. Que tem esta forma. Que também está aqui. Está aqui. Tem esta forma. Então, será que é uma fórmula bem formada? Bom, eu tenho que verificar o que é C. Agora, E é P. F é Q. São proposições compostas. P e Q. Então, qualquer proposição composta é uma fórmula bem formada. E aqui, E é igual a P. Certo? Então, P e Q também são fórmulas bem formadas. Estamos supondo que são proposições compostas. Então, agora vamos para trás. Certo? P e Q são fórmulas bem formadas. São proposições compostas. Isto também é uma fórmula bem formada. Isto também. E chegamos aqui. Então, portanto, este também. Então, esta é a forma como utilizamos recursão no caso de construir ou verificar que fórmulas lógicas estão bem formadas.